Olá amigos, eu sou o Lucas e hoje vamos gravar a nova delícia do Sonic Frontiers. Então vamos lá? Vamos! Então vamos lá Lucas! Vamos! Olha lá agora com o Tails! Aê! Vamos ver os poderes dele, como é que são? Tá bom, ó. A no chão, pule do chão para o ar. O pulo duplo, voar. Segure após um pulo duplo, segure para subir e voar paralelamente ao chão. Tails não consegue voar indefinidamente e acabará se cansando e perdendo altitude. Turbo, normal né? Turbo. Turbo, ciclone, que isso? Foi com alta velocidade dentro do ciclone, segure RT e os acertos para ajustar altitude e manobrar. Você pode usar o ciclone. A paragem, ataque ferramental, arremese uma ferramenta à curta distância. Quando aparecer uma mira, a ferramenta acertou o alvo automaticamente. Valeiro. Cyberloop, acho que dá para liberar. Arromba, tá aí. É mais um loop. Pisado espinhoso, ó. Nossa! Uma furadeira literalmente transforma o blaster num pistão e mergulha num ataque. Cyberblaster. Use o medidor para disparar uma bola de luz que detonará ao atingir o objeto. Ou use Y para detoná-la manualmente. Caramba! Também pode ser usado no ar. Use pés de aviso especiais para os objetos e itens aparecerem. Ataque carregado ferramental. Segure X. Arremesse várias ferramentas que pairam por um curto período. Podem ser usadas como plataforma uma única vez. Giro pelo ar. Segure B, LT. Segure B, aperta LT e depois solta B. Funciona LT ao correr ou no ar para se enrolar em formato de uma bola e passar por cem dos inimigos, causando dano a eles. Canhão! Nossa senhora! Nossa! Transformers, ó. LT mais X com o máximo de wins. Dispare o feixe potente do ciclone para atacar para frente. Use a seta para mirar. E o último é a paragem penalizante. Segure LB mais RB. Inimigos que têm seus ataques aparados. Fica com o ataque reduzido por um curto período. Tem uma bola. Ele é cheio de gadgets. Bom, então. Vou tentar voar com ele. Vou pegar a bucha infinito. Vou tentar voar com ele, ó. Ó. E ele pode subir. Ele vai bem alto até. Você pode subir mais? Acho que não, ó. É o máximo aqui. Perdeu. Isso daqui eu usei bucha. Ah, tá. Ó, ele começa, ele pega a velocidade e sobe. Mas não tem uma barra dizendo a força dele? Não tem, né? Acho que não. Quanto tempo ele ainda tem de voo. Ó, vamos ver. Quanto tempo ele ainda tem de voo aqui? Aí, ó. Pega ele até XP aí. Vamos ver ele cansando. Acho que não cansa não, hein? Será que dá pra pegar aqui? Ó, cansou. Só pegar aqui, ó. O que é isso? É um coco? É semente. Você tem que fazer mó puzzle pra pegar, a gente só burra. XP, XP, XP. De graça sim é bom. Vamos pra lá, ó. Vamos voando, né? É legal, né? Mas acho que ele vai rápido no chão, hein? Acho que não. Voando é muito rápido também. Aí, mais XP. E é bom que também vai descer umas coisas. Sim. Acho que todos voando mesmo não se estivessem correndo. Menos o Sonic. Que eu acho que quando ele tá com o máximo de ringue, ele corre mais. Mas só ele. Os outros não pecem o máximo de ringue não, ó. Ele vai bem rápido voando. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. É muito importante para nós. É isso aí. Um coco vigia. Que a gente não sabe pra que serve ainda. Procure um dispositivo dos coco. Será que a gente vai usar os coco vigias agora? Acho que sim. Subir aqui, né? Que senão a gente perde a altitude de quando você voa. Então acho que se a gente subir aqui, ó. A gente vai estar mais alto. Ó. É verdade. Ficou mais alto. Eu pego aqui ou não? Não sei. Acho que vai indo. Tá, não sei se espere... Seu? É. Olha, ele é lentinho. Tá aí. A única coisa que eu senti falta é uma melhoria dos poderes dele. Mas será que vai ter depois? Tipo, o teu zoar por mais tempo, o mais alto? É, tinha que ter, né? O Knuckles planar, ele pode ligar mais altitude. Planar eu acho que ele tem ali. Tem, acho que não. Acho que tem o que plana mais tempo. Ah, não. Ele plana infinitamente. Eu acho que é isso. Sem perder altitude, eu acho que é isso. Mas, por exemplo, o teu não tem. A Amy, o que ela tem... É que senão você ia chegar no mapa muito fácil em qualquer lugar. É, não é verdade? Não, então, mas, sei lá, o último poder que você libera, entendeu? Aham. Aí, mais, ó. Você tinha que liberar todos os outros XP pra depois liberar, talvez seja. Acho que foi legal, o mapa todo com o Tails, imagina. Ia ser legal. Aí, ó, ó, esse é dele. O vento. E você não tem ainda... Não, não tem problema. Você já pode fazer update depois. Isso, e agora? Ah, é que? Não sei. Não entendi. Vai pra cima ou pra baixo? Acho que parou aqui. Vai cair? Boa. Ali, tem XP ali. Será que não era pro outro lado e a gente já pegou quase o espaço? Pode ser, acho que sim, hein? Eu acho que sim. Ó, a gente não sobe tanto. Tem um XP ali embaixo. Ó, tem um bicho também. Tá quebrado? Tá quebrado, pai. Depois, vamos lá ver. Pois, ele tá bebendo água ali. Acho que ele tá quebrado. Já tá todo destruído. Será que um bicho corrompido, ele é mais forte? Pode ser. Você quer ir lá ver? Vamos. Ih, não, não, não. Não tava não. Tá bebendo água só, ó. Eita! Nossa! Corre, então. Por que você tá tão lento? Corre! Tem que subir aí. Sobe nesse... Nesse arco. Mais um, Coco Vigia. Tá paracinho. Ó, tá aqui perto. Ó, mais um aqui, ó. Como é que pega? Ih! Ah, esse daqui deve ser só com o negócio de... De quê? O negócio que ele tem. De... Que a gente vai liberar. Furar? Vê se não dá, hein, já. Não, de furar, não. O... O que a gente acabou de... Ah, será que dá, ó. Ah, olha. Então começa onde, calma? Começa aí. Quase. Não, é muito difícil. Nossa. Tem que começar mais perto do... Mais perto desse final aqui, ó. Tem que começar no final, verdade. Ué, tem que ser certinho. Já sei o que eu vou fazer. Ficar bem aqui na ponta. Não dá pra fazer boa ou não dá? Será? Não. Tem que ficar bem aqui na ponta que eu faço aqui. Aê, boa, Lucas. Difícil esse, hein. E agora? Nossa. E agora? Agora eu acho que não tem como, Lucas. Ah, não. Eu tenho que pular aqui, por menos. Pra quebrar. Tem que quebrar aquele ali também. Aquele deve ser o final. Ali deve ter uma mola. Será que vai quebrar? Será que já dá pra liberar? Ó, vamos ver. Já deve ter alguma coisa. Aqui, ó. Ferramenta. A gente já pode liberar ela aqui, ó. De jogar, que aí já... Já ajuda. Ó. É só literalmente só eu jogar uma ferramenta. Dá pra fazer no ar também, ó. E... Será que a gente guarda pra liberar esse aqui logo? É, isso aí é dessa... Faltar 10 só, vamos guardar. Vamos guardar, isso aí deve ser legal. Ah... 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 Voltou tudo! Ah... Ah... Olha o peixe. Nossa! Ela vai trabalhar a dor de ferramenta. Ai, paga. E agora? E agora? Começa aonde? Peraí, calma. Tem que ver onde começa. Calma. Ó... É aqui. É aí? É, ok. Vai jogar pra lá. Mas vai... Não... Aí de lá vai jogar pra cá de volta. Como é que eu vou fazer isso no ar? Mas vamos lá. Tem que continuar andando. Nossa, tem que continuar andando. Nossa, que impossível. Não! Ah, não. Deve começar a andar aqui, ó. Pode ser. Aí, boa! Boa, Lucas! Mais alta ainda. Dá pra puxar? Cuidado aí agora, hein. Cuidado. Talvez não tenha que destruir todas as caixas. Acho que tem aqui sim, pai. Será que tem que destruir? É aquela de grande também, vai ter que ter. Tem coisa amarela embaixo. É? É, ó. Nossa senhora! Que louco! Tá, começa aqui então. Porque... Nossa, eu vou ter que continuar correndo, cara. Eu começo aqui, ó. O que foi isso? Ele só parou. Você não tinha que botar... Ah, talvez comece ali, então. Acho que não, pai. Aqui também parou. Quando eu venho aqui, ó. Mas você tem que continuar correndo, né? A direção. Nossa! Nossa senhora! Aí, abriu a mola. Se eu dar busco, olha lá. Você tem que ir voando! Nossa! Beleza! Nossa, eu acho que tem experiência. Tem que dar, poxa. Ficou difícil chegar aí. Tem que dar uns 5 nins, tem que dar uns 6. Quando você ficar... Não, tem uns que dar uns 5, tem uns que dar uns 10. Se for 3 mil ali, ó. 12 mil, deu 15. Não! Nossa! Deu 20, dá pra comprar. Vamos lá, vamos comprar o avião. O avião! Nossa! Ó, tem tempo do avião. Calma, será que tem como fazer no ar? Não! Não tem como fazer no ar. É só no chão? Ah, é que tem que pegar o ring, ó. Ah, mas se ele der, você viu que ele der? Dá pra subir. Vamos ver. Com o máximo de... Ó, mas cuidado pra não fazer isso aí e cair tudo lá embaixo. Vamos continuar o caminho. Você acha que libera algum desses? Acho que sim. Ou não, eu espero. Não, você quer esperar? Pega esse, só que tem mais plataformas. É legal, você quer furar o filme. Não sei, a gente já tem alguma coisa batendo no chão? Eu vou pegar esse, se isso é bom. Tá. Aí quando a gente tiver que acertar a mola certinho, dá pra só fazer... Tá bom. Tem que colocar o máximo de ring, não vai dar pra fazer agora. Ó, está 48 de 400, gente. Não dá. Tá, mas espera aí. Não tem que continuar subindo ali? Não, a gente desceu. Pra cá, ó. Aí, ó. Aí. Nossa, ele tem que entrar aqui, vai ter que... Ponto. Ponto. Pega esse. É. Nossa, que legado. Nossa, que legado. Nossa. Tem que voar. Não. Ei. Eba. Boa. Eu vou pro outro lado. É, vai a XP. Tenta voar. É verdade. A gente não tentou voar. O avião. Não tá. Não tá com o máximo de ring. Tem que tá com o máximo de ring. Ah, tá. Aquele inimigo ali embaixo. Eu acho que era aqui, ó. Que começava. Era aqui. Mas eu tô pro lá. Pra cá. Tem que jogar as ferramentas. Tá tudo bem. Eu perdi todas as minhas wings. Mas não tem problema. Tem ali embaixo. Tem ali embaixo. Aí também. Aí eu acho que eu perdi. Pegue, 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 pegue. Pegue você aí, mas pegue. Não morre. Peraí, peraí. Não vou pra onde agora? Tem que acertar nas... 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 Ai, meu Deus do céu. Não quebrou tudo. Não. Porque ele demora pra frear. Ah, você pode passar perto voando do DAD-X e sair correndo. Não, mas pode ir direto. Pode ir direto? Pode ir direto. Não, acho que pode ir direto porque bateu com a ferramenta. Não, mas quando chegou perto não foi. Lógico tá combo de 45. Eles botaram ali pra você ficar inteiro, mano. Então, é isso que a gente tem que... Ó, dá pra ficar fazendo combo, ó. Ué, e agora? Agora aqui, ó. Ih, não. Peraí, que rola. Joga pra baixo. Não tem como. Então atira o... O negoção que você ganhou agora aqui. Ó, o que faz... PUM! Pra baixo. Aí eu acho que eu tô... Tô tomando uma dana. Acho que não. Quase. Não dá pra tirar pra baixo? Não. Ih, tá sumindo. Eu acho que se você bater com aquilo não vai fugir. Eu acho que não. Acho que não vai levar a dana. Eu tomei dano. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Ó. Liberando mais parte do mapa. Beleza. O que mais? Pra onde tem que ir agora não? Mas a gente não fez o negócio de cair ali ainda, ó. Onde? Não era de cair no buraco? Assim não. É verdade. Não fez ainda. É ali, ó. Ele não carregou, mas é ali, não é? É por aqui. Não carregou. Aí! Aqui! Conseguimos! Você vai te dar. Foi uma tarefa muito complicada. O que que é isso? Esse é novo. Ih, tá com erro. Ih, conservou. Rota? Rota? Ele nem matou quase ninguém, matou dois que precisavam pra fazer a missão. Chuva de estrela mais, em certas nuvens ocorrem a chuva de meteoros. Os inimigos derrotados revivem e os objetos destruídos são consertados. Coco, sementes de potência vermelha e semea de azul também aparecerão na área. Vou procurar. Aí, ó. Oh, esse é mais legal. Não, não vou pegar não, porque eu não quero perder tempo. Isso, aproveita o tempo. Ih, caramba, caiu lá embaixo. Nossa, olha a alegria que ele tá ganhando. Tô bonitão, hein. Ele tá ganhando ali, ó. É, eu tô vendo. Pega, pega, pega muito. Eu preciso de azul, eu quero azul. Aqui, azul aqui. Não, não necessariamente é o raio. Aqui. Nossa, ficou muito bonito isso. Na floresta, olha. Tem muito mais coco do que os outros. A maioria que eu tô pegando é coco. Olha, tá com muito coco. Vai dar muito poder. Será que a gente pegando coco dá em todos os personagens ou tem que pegar coco em cada um? Sei lá. Acho que vai sim em cada um, hein. Ué, lá no Ratchet & Clank você pega os poderes e dá no outro personagem. Mas as armas, né, é diferente. Aí o Arsenal, como ela sabia... A senhora Azurcon sabia que a gente era amigo, ela passava as armas pra gente. Aí só tá ganhando coco agora. Aqui ó, o vermelho. Coco. Coco. Nossa, a gente tá num mapa todo. Coco. Aí azul, ó, pronto. Acho que a gente, por enquanto, pegou duas vermelhas e duas azuis. E muito coco. Nossa, ela tá piscando lá loucamente, ó. Faz um azul. Ó. Ah, ele não anda na água. Ó o azul. Deu pra ver. Ó, a gente pegou muito mais azul que vermelha também. Não para, não para. Tá piscando ali sem parar. Olha que bonito na água. Vermelhas não tá ganhando. Duzentas azuis. Pegou mais um azul. Duzentas azuis, trezentos cocos. Noventa e seis vermelhas. Vermelhas é de ataque, é importante. Aí ó, vermelhas, pronto. É importante ter mais ataque. Caralho. Dá pra subir aí? Com o tempo dá tudo. Viu, por isso que não vai muito alto. Nossa, a gente vai pegar tudo aí. Mas ele volta, ele tá voltando. Tá, tá. Acabou. Dois mil novecentos e quarenta e seis cocos. Só? Só. Ele atualizou quando acabou a chuva. Ele tava tipo em quinhentos ainda. Mais um coco vigia. Ó, por enquanto o coco... O que que a gente descobriu na M? A gente falou com o coco eremita e com o ancião. Com o Knuckles foi aquele de socar. E com o Tails vai ser mais um robô. Foi um robô, foi um robótico né? É. Agora vai ser outro. Vamos lá falar com aquele ali ó. Tá longe. Tá muito desocupendente. Nossa senhora. Olha como a gente tá alto, pai. Faz o avião, não dá pra fazer? Acho que tem o máximo de ringa, pai. Ah, não dá ainda. Sempre esqueço isso. Mais uma vermelha. Você quer que eu pegue o máximo de ringa? Eu posso pegar rapidinho. Não, vamo mandando. Só que tá rodando. Pode mostrar em outro gameplay se não der pra mostrar mesmo. Ele perdeu muita... Ó! Infinito, velho. Cadê? Cadê o negócio? Mais um coco vigia. Quero saber esse coco vigia. Quero saber esse coco vigia. Não sei. Mas eu sei que tá contando. Porque senão não deixaria a gente pegar, né? É. Ó, será que tem aqui no mapa? Geralmente é ó. É 13 de 2. Hã? Ali, ó. 13 de 2. Como? Eu acho que pra liberar a primeira esmeralda é 13 de 2. Ah, que legal. Quando me parece ali é isso. Entendi. Ó, é aqui mesmo, ó. É aí? É, ó. Nossa, ó. É aí? É. Deixa eu mostrar. Ele não consegue. Ele não dá boost na mola. Ó, é aqui mesmo, ó. É lá em cima. Não, o negócio é ali na frente, ó. Ah, eu tava olhando pro negócio que aparece no mapa ali em cima. É longe. É longe. O que é isso aí? É inimigo? Não, eu acho que deve ser, ó. Deve ser uma vez que você cai. Ou que você voa pra cima. Mais um coco vigia. Eu já pego todos que precisam, quase. Comecei assim. Ó. Baixa de espelha. Beleza. Cadê o numero de moedas que você tinha que estar escondendo? Ali em cima. Falta muito. É verdade. É tarde, né, na verdade. Fazer uma pista amarela ali, ó. Oh, não. O cara fazia por aqui, ó. Ah, que maneiro. Tá, calma. Ó, já pega aqui. Os poderes deles são muito roubados. Não, olha o Tails. Uh, vamos ver. Nossa! Ah, é com ele mesmo. Nossa, que perigo. Ah, ela acaba de voar. Como assim? Eles fizeram, não entendi. Não, não. É pra conseguir você pra cima, mas você tá batendo no negócio. Então, tem que ter uma que você não mata no círculo. Primeiro. Não, isso aí vai... Ai, gente. Ela não puxa, né? Não, agora eu tenho que usar aqui. Não, mas ela deve jogar pra trás. Ih, ela chegou a me jogar pra cima. Tá. Aí, aí, aí. Calma, calma. Agora você inflama na hora certa. Não, não pega a altitude aqui. Agora. Sobe. Ah, foi. Ah, Lucas, passou. Calma, calma. Tá tudo bem. E agora? E agora? Agora aqui, ó. Isso, isso. Destrui de novo. Isso. Nossa, destrói. Nossa, nossa, sorte. Sorte não, habilidade. É. Aí, chegou. Calma. Aí. Ó, tá tudo bem, tá tudo bem. Ela ficou corrompida, gente. Ih, ó. Volto com ele. Abriu a esmeralda dela agora que a gente liberou com o Tails, ó. Acho que eu consegui pegar. Show. Agora vai jogar com ela, eu acho. É. O Nakuza vai estar bem. Não, ó. Não abriu dele ainda. Vai abrir. Abriu, ué. E o Tails? Fica sem? Parece uma peça de Lego no sapato dele. É, é. Agora continua com quem? Acho que vai ser com a A. Como você vai poder escolher? Procure uma esmeralda do caos agora com o Tails. Tá, mas vamos deixar pra gente pegar a esmeralda do caos do Tails no próximo gameplay. Tá bom. Então é isso, pessoal. Estão gostando dessa nova DLC do Sonic Frontiers? Querem ver mais? Então comentem aí embaixo. Começam bem, dicas para a gente jogar cada vez melhor. E para ver todos os gameplays que já fizemos esse jogo, aperte aqui em cima. E para ver outros vídeos super-heróis e outros vídeos legais, aperte aqui em cima. E não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho se já for inscrito, deixar aquele like muito importante aí embaixo e de mostrar esse vídeo para seus amigos. Aperte aqui para se inscrever ou aperte um desses três vídeos para assistir. Agora também funciona no tablet e no celular. Faça um teste, toque um dos vídeos na sua tela e assista. Veja no Level 6. Música